Olá, eu sou o Gustavo Spolidor, sou um dos curadores, idealizadores e fundadores do Cine Esquema Novo, junto com a Jaqueline Beltrame, o Gil Alisson Ávila e o Ramiro Azevedo. O festival aconteceu pela primeira vez em 2013, vamos agora em 2019 para a 14ª edição do festival. O festival que desde o começo primou por sair da linha reta do audiovisual ou do cinema e pensar esse cinema como uma ideia de audiovisual. E a gente gosta de falar que a gente está atrás, que a gente exibe arte audiovisual brasileira. Os diferenciais do Cine Esquema Novo que nós passamos a exibir em competição toda a produção audiovisual, independente da duração, independente da bitola, enquanto ainda se falava nisso, lá no começo do festival, independente de para onde esta produção audiovisual foi feita. Muito do que vem do Cine Esquema Novo não é contado em pontos, é contado com a subjetividade de quem assiste, seja o público, seja quem fez, ou seja o júri. Tudo que tem dentro do Cine Esquema Novo é gratuito, seja as mostras dos filmes, seja as oficinas, seja os debates, até as festas, a gente propicia isso para o nosso público. O Cine Esquema Novo, em 2019, já em 2018, felizíssimo, em 2009 vai ampliar, tem uma oficina, que é uma oficina para grupos em vulnerabilidade social. Ela é aberta, a ideia é que tenha pessoas de diversos locais, indígenas, pessoas que são de quilombos, pessoas que têm deficiências físicas, ou deficiências diversas, ou seja, nós queremos permitir que essas pessoas tenham acesso a uma oficina audiovisual, compreendam o poder da realização audiovisual e possam levar para as suas causas, para os seus projetos, para as suas associações, instituições, a realização audiovisual. Bom, a comunicação do Cine Esquema Novo, ela está nas redes sociais, já desde sempre, temos dezenas de milhares de seguidores aí, Facebook, Instagram, temos site, mas estamos também nas mídias tradicionais, vamos para jornal, para revista, de forma espontânea, muitas vezes com patrocínios, outdoors, produzimos bastante material, como vocês estão vendo aqui atrás, alguns materiais de alguns anos. A Cine Esquema Novo costuma ter uma equipe bem grande de comunicação, que fotografa diariamente, faz vídeos diários, para esses vídeos são exibidos no cinema, vão para as redes sociais também, então a gente tem uma gama bem bacana e diálogo com os jovens, com as pessoas que estão nas redes sociais, mas também com as pessoas que costumam frequentar um festival de cinema já há mais tempo, a gente tenta ser o mais amplo e democrático possível na comunicação também. Uma coisa que é importante dizer é que a gente faz esse festival junto com a Cinemateca Capitólia, a Prefeitura de Porto Alegre, já desde sempre, e todo o acervo do Cine Esquema Novo, ano a ano, desde 2003, vai para a Cinemateca Capitólica, uma Cinemateca, um lugar de preservação da produção audiovisual, então eles têm lá algumas dezenas de milhares de filmes que foram escritos nessas três edições até o momento, indo para a décima quarta agora. No começo, em VHS, passou para o DVD e atualmente nós enviamos um HD. O Cine Esquema Novo tem muitas parcerias, o Getty Instituto tem uma importante dessas parcerias, a Prefeitura de Porto Alegre, mas também parcerias interacionais, para onde o Cine Esquema Novo já levou seus filmes, que passaram aqui, mas também que já trouxe. Então, por exemplo, o Cine Construção do Festival de Toulouse e São Sebastião já veio para o Cine Esquema Novo, o Arsenal, que é o principal acervo de filmes de arte de Berlim, onde nós já fizemos uma residência e depois trouxemos uma amostra do Arsenal para cá, a curadora que trabalha no Arsenal, Stephanie Schultz-Stratthaus, mas que é da Bellinale, do Fowlero Expanded, e aqui ela fez reunião com diversos cineastas que estavam aqui no festival, levou para o Festival de Berlim, também Fuso Lisboa, Festival de Portugal, Cine Humberto Mauro, Mostra do Filme Livre. Então, o Cine Esquema Novo é um festival que não se prende à cidade de Porto Alegre, ele vai, mas também traz muita coisa importante do mundo para ser exibida aqui e exibir em outros lugares. Para terminar, acho que é importante dizer que o Cine Esquema Novo é um festival democrático, é um festival livre, é um festival que é a cara do século XXI. Obrigado.